Cada dia que eu venho aqui fazer essa filmagem do Cumbuco, lá do Uai Uai, eu paro em algum lugar pelo caminho, né, entre Cumbuco e Fortaleza e descubro recantos maravilhosos. Essa aqui, por exemplo, é a barraca do Alex, ela é uma barraca arrendada do Marcelo, é da antiga barraca do Marcelo, aqui do lado ficavam os chalés do Atlântico, né, Atlântico chalés era um nome mais ou menos parecido com isso, e aqui tinha a barraca do Marcelo, uma barraca muito legal, num campo muito gostoso, e hoje em dia está arrendado pelo Alex, e vejam só como é bonitinho aqui, que lugar mais pitoresco. Eu, por exemplo, estou sentado nessa mesa aqui, não sou muito fã de caraguejo, mas pra quem gosta, já foi tudo aqui devorado, um pouco, sempre, mas não pode faltar. Aqui o nosso amigo Nicolas Cage, né, que está atendendo de uma forma muito bacana. E essa aqui é a barraca então, ficou alegre, porque é esse aqui, é esse aqui, é muito gostoso, muito bacana, fica na Tabuba, que é uma praia de Caraíba, bem próximo. E aí E aí O que é isso? Mais um cantinho para vocês conhecerem Barraca do Alex aqui em Antapuco, o lugar de Anta 10 também